O que tem alimentado a sua mente? Tão importante quanto decidir o que nós comemos é escolher o que nós permitimos entrar na nossa mente. Assim como evitamos comer uma comida estragada ou algo que vai nos fazer mal, também seria bom se escolhêssemos melhor as ideias e os pensamentos que podem prejudicar a nossa mente. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para esse hábito tão importante na nossa vida espiritual. Nós temos que escolher em que vamos pensar. O pecado começa a ser gerado nos pensamentos, por isso deve ser combatido no primeiro momento. Os sentimentos que nós temos também se iniciam na nossa mente. Nós temos a opção de pensar em coisas boas, que inspiram louvor a Deus. Quanto melhores forem os nossos pensamentos, melhor vamos encarar a vida, vencer as tentações, os problemas, o pecado. Temos que nos lembrar sempre que Deus nos ama e nos quer bem. Guarde com todo cuidado a sua mente, pois ela é quem produz suas ações. Quanto mais eu alimentar a minha mente com aquilo que é bom, melhores vão ser os meus dias. A nossa mente nunca fica vazia. Ela acumula coisas positivas e negativas, coisas espirituais e mundanas. Quando nós enchemos nossa mente com a palavra de Deus, nós não deixamos espaço para outros pensamentos. Quando ouvimos músicas que louvam e glorificam o Senhor, as ideias que vêm de Satanás não conseguem ocupar a nossa mente. Portanto, escolha bem o tipo de música que você tem ouvido. O combustível da mente cristã é a palavra de Deus, os ensinamentos e o exemplo de vida de Jesus Cristo. É dele que nós temos que encher a nossa mente. Pensamentos positivos surgem com frequência na sua mente? Tem momentos que você pensa que ninguém se importa com você ou que nada dá certo na sua vida? Se você tem tido esse tipo de pensamentos, saiba que isso são palavras lançadas pelo inimigo e não por Deus. Temos que combater essas mentiras de Satanás pela oração, alimentando a nossa fé pelo conhecimento da palavra. Pare de crer em mentiras. Não alimente pensamentos ruins, nem dê espaço para ideias que não glorificam a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, revela-me quais áreas da minha vida em que eu tenho aceitado mentiras como se fossem verdades. Que a tua palavra seja gravada na minha mente para que eu identifique imediatamente as mentiras do inimigo. E como diz o profeta Jeremias no capítulo 3, Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um vídeo.